Opa! Opa! E aí Uh! 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 E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mas o que cês querem ver? Sangue! Mas o que cês querem ver? Sangue! SBO, Cidade da Cana, Piracicaba É minha house, mas eu te mostro como que faz Esse freestyle, muito undercloud Beat é trap, eu rimo, boom bap, eu rimo Não raga, você só raga, você só atrasa Você só arrasta o seu corpo direto Pra casa, seus passa, vai ter que jogar Você no teto solar Mano, mano, agora eu vou explicar No teto solar, pra ver se tu consegue Ter uma luz, eu vou te picotar Jogar no banco de trás de capuz Meio sem ideia, não dá nada Vamos ver qual é que é Você é fubu, eu curto essa marca Mas não pode dar, olha, tá de boné Você não pega essa aí Mano, ih, eu falo pra tu FB, pode par que é o bonde do trem bala Truta, problema nenhum Tem resposta do outro lado, o Sansão na voz Trinta segundos, bata ele Que rima acelerado Olha a cara desse retardado Minha peita é fubu, e você aqui tá afobado Fica suave, truta, gosto, não se discute É que eu sou cria, sou undercloud, FB? Se é de Facebook, então Pode ir pra onde você quiser Pra mim você é um mané Só que no final o resultado Já sabe, sua cara vai ficar na sola do pé Aê mano, tô chegando devagar Não importa a base Só que no final eu já sei Marley não passa de fase Mas não dá nada mano Eu nem sou vidente É que eu tô rimando E você tá bravo e daí Não sorriu, então eu não vidente Aê mano, cê não tem rima, então se prepara Se Marley sabesse que cê tinha esse nome Ele ressuscitava só pra bater na sua... Aê, sem vergonha o rap Você não tem compromisso Pra mim você é um moleque Aê, na moral Preferia o Caldas e o Mica No bonde cê é o que mais rima mais mal Mais mal É até no aumentativo Entende que eu sou MC Faço de improviso E vou sem improviso Não tem responsa alguma E se não tem palavra A gente improvisa uma Aê, truta Entende que eu faço pro auditório Escolhe aí uma forma de improvisar o seu velório É ser passando em nevela Ai aliado O Marley é baiano Porque vai ser o caixão fechado Uou 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 A palavra é parabelo Você não entendeu Eu voltei pro jogo E meu cachorro nem morreu Aqui te falo Essa você não pega O terceiro tá na mão E nele se arrega Terceiro 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 Peraí Vocês já sabem como funciona A Paraíba Ei, aumenta aí o microfone Eu não tô ouvindo mais Só um grauzinho Dava mó alto Ei Aê, melhorou Quem começa Quem tá vivo grita sangue Sangue Quem começa? A maior parte de gente morta aí vão ressuscitar, mano Quem tá vivo grita sangue Sangue Marley na voz, bate em volta, DJ E aí Cês tá vivo ou cês não tão, caralho? Ih, cês tá vivo ou cês não tão? E mata ele 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 Cê preferia o Caldas porque ele cê já conseguiu ganhar Mas a história é diferente e agora vou te explicar Cê não tem que ter criado, você tem que enfrentar Qual o destino que a morte na sua costa irá jogar Eu posso continuar Eu tô sem sorte por matei a morte e dormir com o azar Por isso que ele não sai do meu bolso É nessa que eu te mostro como te mata esse sujeito moço Ele se acha improvisador Que pra fazer mais dois versos pediu pro organizador Aê mano, você vai morrer sozinho Falou de cachorro, cê vai morrer igual o magrelinho Aê, só que você tem peso a mais Eu pedi pra fazer rima e você não faz Aê, tô lendo o Caldas, tudo bem Já ganhei dele e do Mica e hoje de você também Não compra a vitória antes da hora, tá ligado Meu vulgo foi da rua, não foi autonomeado O truto eu não gostei, encanei e pegou Fazer o que? Uma postura grande, tal vulgo acrescentou Seu vulgo é da rua, da hora, grita alto Quem se representa ele, eu raspo sua cara no asfalto Aê, tá difícil, aqui você não passa E tem de mar, não pode passar, que nós ultrapassa A cara no asfalto, mas aí você pipoca Quem faz isso na quebrada, nem conhece como bota E pode bater na sola da bota Mas não é na sola da bota, só rima na caixola E vai ficar no meu pé Na quebrada, onde você não vai lá sujar o carro E se você descer a fundo, sua cara no barro Aê, tá difícil, tá ligado, tá ligado É o clima de final que nós estamos falando